Oi gente, olha eu aqui de novo! Vamos fazer agora sorvete da nhoque geladinho refrescante Olha só que delícia que nós vamos fazer agora! Sou bem-vinda do canal Receitinhas da Bem! Se você já está gostando desse momento refrescante, já vai deixando o teu joinha, se inscreve no canal E vem fazer parte da nossa família! E ativa o sininho, tá? Para que você venha receber tudo o que a gente fizer aqui em nosso canal Vamos lá fazer essa maravilha de sorvete da nhoque Vamos estar adicionando tudinho aqui dentro e eu vou estar mostrando a vocês passo a passo, tá? Eu já adicionei os dois chachês de sorvete da nhoque Eu já adicionei os dois chachês de sorvete da nhoque Eu já adicionei os dois chachês de sorvete da nhoque Eu já adicionei os dois chachês de sorvete da nhoque Tchau, tchau. Pessoal, vamos estar fazendo aquela farofinha que a gente coloca por cima do sorvete quando vamos servir, né? Então, ó, vamos estar adicionando, ó, no multiprocessador, sete biscoitinhos, maisena. Aqui eu tenho meia colher, só que eu tô colocando meia colher de sopa, tá, gente? De chocolate em pó. E eu comprei esses cereais aqui, ó, pra poder ficar com o saborzinho mais gostoso, né? Criança gosta bastante. Então, adulto também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse sorvete maravilhoso, refrescante para o dia de hoje. E se tiver quentinho aí, ó, que vocês possam fazer e saborear junto comigo, tá? O meu beijo e o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.